Música É sempre bom e fácil falar daquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, implantar a rodovia, ampliar a rodovia é gratificante e realizar esse simbolismo hoje aqui de lançar a nossa pedra fundamental nada mais é do que sacramentar todo o esforço que toda a equipe teve que fazer, né? A primeira etapa do desafio terminou hoje, mas nós temos um baita desafio daqui pra frente até 2023. Já estamos com a equipe em pista, trabalhando para que a gente, no final de 2023, tenha 136 quilômetros de duplicação, 360 quilômetros repavimentado na rodovia, fora passarelas, marginais, pontos de ônibus, acessos entre outros. Então, é uma data espetacular, estou extremamente feliz, motivado, sei que a minha equipe da 135 vai ter uma grande parcela de contribuição pra gente superar esse desafio, assim como o pessoal do ECS que trabalhou diretamente aí com a gente. Essas obras são um anseio de toda a população da região norte há muito tempo já, e agora, finalmente, nós vamos conseguir, em vários trechos, a duplicação, principalmente no trecho mais perigoso, que é a Serra de Bocaiúva, e isso vai significar mais segurança, mais agilidade no transporte e melhor atendimento ao cidadão mineiro. Que as obras sejam feitas o quanto antes, para que o mineiro seja também atendido o mais rápido possível. Para mim, como governador, é uma grande satisfação estar participando desse ato, desse processo.